Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, hoje é sábado. Hoje é dia 21 de setembro de 2024, os últimos dias de inverno. Depois entraremos na primavera, uma das estações mais lindas, né? Eu tenho 43 primaveras e você... Nossa, eu nasci no verão? Hum... É o seguinte... Ai, tô fazendo chá de morango. Esse é o short de fé, a parte estendida é uma coletânea novamente. Gente, eu vou fazer 10 mensagens coligadas, sempre colocar o short e a parte estendida. Então, essa é a número 1, no início de tudo, né? A segunda coletânea de mensagens serão 10. Chá de morango. Cheirem lá. Vamos ver o que Deus vai falar conosco. Lucas 9, 3. Ele disse... Nesta viagem, não levem nada, nem bengala para se apoiar, nem sacola, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma túnica a mais. Quando vocês entrarem numa cidade, fiquem na casa em que forem recebidos, até irem embora daquele lugar. Mas, se forem mal recebidos, saiam logo daquela cidade e na saída sacudam o pó das suas sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. Os discípulos, então, saíram de viagem e andaram por todos os povoados, anunciando o evangelho e curando doentes por toda parte. Eu já estou aqui com o meu chá de morango. Está saindo uma... Quando eu falo chá de morango, você acaba... Sei lá, não sei se isso te influencia tomar chá sem açúcar. Eu falo que tomo café sem açúcar e não como carne. Será que isso causa uma certa influência ou não? Fiquei aqui pensando. Está muito quente. Eu gosto bem quente, mas ainda não dá para tomar. Espera aí. Deixa eu me ajeitar aqui. E que eu quero dar uma esplanada sobre isso. Ai, eu desci. Deixa eu ficar confortável. Como que eu vou ficar confortável? Estou muito louco. Calma, deixa eu ver. Uma posição de meditação aqui. Eu me apresentei, né? Eu sou... Deixa eu me apresentar. Eu sou a Melissa. Eu acho que as pessoas que assistem aqui sempre assistem, né? Não sei, mas às vezes pode ter alguém novo e... Eu gosto de fazer essas mensagens. Além de que Deus fala muito comigo. É como se fosse um secreto compartilhado, né? Então, eu vou fazer às 10 e talvez no final eu vou abrir, como eu fiz nas 17, uma mensagem que vai ser minha, que eu não vou compartilhar com vocês e talvez Deus também faça isso com vocês. Eu sou Cristal, eu sou mãe solo, sou neurodivergente, eu sou pensadora, sou bacharel em direito, sou estudante de artes visuais, sou contadora de histórias, escritora, tenho seis obras publicadas. É isso que eu faço o tempo inteiro. Mesmo quando não estou escrevendo, há histórias sendo formadas em mim. Estou empolgada por essas 10 mensagens. E se inscreva no canal, curta o vídeo, vem comigo no A3K para mais. Esse canal, ele não é monetizado. Eu parei por uns dias, né? Quase realmente não ia voltar, mas daí retornei. Daí no que eu retornei, a primeira mensagem já vem falar sobre o retorno. Então, se Deus conversa dentro das mensagens sobre o próprio processo do canal, enfim... Que tudo está interligado. Esse é o início. Quando eu fiz a 17, a primeira mensagem era a mais importante. E agora também, essa primeira mensagem é a mais importante. Que é uma viagem. E não é qualquer viagem. É uma viagem em missão. Porque aqui, nessa Bíblia, está escrito, capítulo 9, Lucas 9. A missão dos 12 apóstolos. É uma viagem em missão. Onde Deus está dizendo, não tenha preocupação com o que você vai levar. Porque isso não é... Não é que você... É o que Deus está falando no meu coração, tá? Não é que você não possa levar nada e não tenha que levar nada. Não leve isso ao pé da letra, eu diria. Mas... O que é mais importante vai ser a mensagem que você vai levar. Não as coisas em si. Qual mensagem você vai levar a essa casa? A essas pessoas? A essa pessoa? Você vai ser recebido nesse lugar. É... Porque se ele fala, não leve nada... É claro que leva alguma coisa. E que, assim... Que dá a entender... É isso que Deus está querendo dizer. Porque quando a gente vai a qualquer lugar... É... Visitar uma família, visitar alguém... A gente sempre... Às vezes a gente leva um presente, né? Tem pessoas que têm o costume de dar uma oferta. Mas aqui... É... Tirar o foco do material para o foco do quê? Daquilo que vai... No coração, a mensagem que vai ser transmitida. Porque... Olha que Deus está me lembrando. É... É... Por exemplo, a rainha de Sabá foi visitar Salomão. Levou um monte de presentes. Mas, sinceramente... Que mensagem que ela levou para ele? Eu não consigo lembrar de nenhuma mensagem dela. Nenhuma. Eles aqui... Porque era assim, né? No Velho Testamento. Entre os reis, pelo menos. Até nos desenhos você vê, né? Porque era assim mesmo naquele filme lá do Aladim, né? Vai visitar o rei. Vai visitar qualquer grande autoridade de um país. Levava-se um monte de presentes. Mas a mensagem era pobre. Entendeu? Aqui... Jesus, ele tira o foco do material para a mensagem. Entendeu? Porque quer ver uma coisa aqui? Muitos... Está vendo no meu coração também isso. O que eu vou dizendo, porque é preciso complementar a mensagem. Muitos pais fazem... Maridos fazem isso também. É... Fazer uma troca. Eu tenho uma mensagem fraca. Eu tenho uma presença fraca. Eu tenho um caráter fraco. Eu tenho um valor fraco. Eu tenho uma péssima ação como pai, mãe, marido, esposa. E aí, o que eu faço? Eu faço essa troca. Eu tiro o foco da mensagem para o material. Para encobrir os meus erros. Entendeu? Aí, eles vão sem... Entendendo que a mensagem que você vai levar é o mais importante. Só que mesmo que você leve uma super mensagem... Uau! Sabe? Estou... Eu me preparei para esse momento. É... Falei com Deus, orejo e joelho. Me preparei financeiramente também. Porque é uma... Uma... Viagem custa, né? Mesmo que não haja essa... Grande preocupação com o que levar. Mas, mesmo assim... É... Você leva uma mensagem. Mas, você também não sabe se vai ser bem recebido ou não. Né? Há essa preocupação. Por isso, ele diz... Também não se preocupe. Né? Não se preocupe. O importante sempre é... Entregar a mensagem. Foi... Entregou a mensagem. Né? Como o outro vai... Corresponder a você... É o problema do outro. Entendeu? Que Deus sempre vai nos julgar. É por aquilo que nós estamos oferecendo. E essa mensagem cura. Essa mensagem traz esperança. Né? Há uma outra interpretação que Deus está me dando. Que é o seguinte. A verdade é que... Quando a gente nasce aqui na Terra... A gente... A gente vem como missionário. Né? De Deus. Nós somos... Cheios de vários dons, capacidades que Deus nos deu. Fragilidades também, nas quais... Fraquezas, nas quais Deus também vai trabalhar grandes obras, testemunhos. Condições, o local onde a gente vai morar. Paísa. As nossas limitações físicas, temperamento. Enfim, nossa personalidade, características, né? Chamados, nossos sonhos. Nós somos únicos, né? Somos insubstituíveis. E isso nós carregamos conosco. É uma riqueza isso, assim. Ninguém substitui ninguém. Entendeu? Nossa maneira de sorrir, de falar, de reagir. Né? Nós somos únicos. Somos muito especiais. E nisso não há competição. Nós somos únicos. Você é único. É única. Então, eu vejo assim. Também, esta viagem como nasci. Não leve... Nós não trazemos nada, né? Apesar de que quando a gente nasce, a gente meio que se apodera daquilo que... Da história dos nossos pais, né? Até das coisas ruins, às vezes, né? Das coisas que as pessoas meio que tentam colocar na gente. E aí fala, não leva nada. Quer dizer... Leva só quem você é. Leva só as coisas que Deus colocou dentro de você. E conforme a gente cresce, a gente vai aprendendo o oposto dessa mensagem. A gente não leva nada, não. A gente leva um monte de coisa. A gente quer mostrar nossos títulos. Quantas coisas, bens materiais a gente tem. Quanto dinheiro, quanto carro. Isso aqui, ostentar. E... Né? Amigos poderosos, não sei. Entende? E aí, o que que acontece? A tua mensagem começa a se tornar pobre porque o foco seu é todas essas coisas que Jesus disse não leva em nada. Sabe? Porque você tá tirando o foco da mensagem que você tá passando pras pessoas. E todo mundo... Ninguém tá olhando pro que você tá falando. Ninguém tá sentindo a tua mensagem. As pessoas só estão olhando pro teu poder. Pro gigante que você aparenta ser. Sabe o que as pessoas estão olhando? Pra tua sacola. Pra tua comida. Pro teu dinheiro. Pra tua púnica. Mas não estão prestando atenção em você. Sabe? E muitas vezes... Mesmo que você ostente tudo isso você pode se sentir não amado e rejeitado. porque parece que... Cara, ninguém percebe quem sou eu. Ninguém... Ninguém sabe quem sou eu. Ninguém, de fato, me ama de verdade. Porque as minhas coisas aparecem muito mais do que... Ninguém é amado pela sua púnica, né? Nós somos amados pela alma que nós somos. E aí... Tem muito essa preocupação de... Sabe essa preocupação? Parece de barganha. Né? De querer provar quem nós somos. Não é necessário. Pra que você tenha uma mensagem de Deus você não precisa... Ó, você não precisa ter sacola você não precisa ter comida você não precisa ter dinheiro e você nem precisa ter túnica. Só basta você. Você tá vivo? Tá respirando? Pronto. Tá apto. Aí é o ponto-chave que Deus... Jesus quer dizer. Porque assim... O velho homem ele é cheio de... de requisito pra passar a mensagem. E Jesus diz não precisa de nada não leve nada é só... só a mensagem sabe? Deus não precisa de nada pra agir através da sua vida através da sua vida. Ao mesmo tempo o que que Deus tá dizendo no meu coração? que há um grupo de pessoas que estão muito preocupadas em reunir muitos recursos em preencher uma lista de coisas pra começar algo e fica pro mês que vem semana que vem ano que vem daqui cinco daqui dez sabe? uma grande preocupação não é necessário não é necessário ele já diz não leve nada por que será que ele disse isso? porque os discípulos dele não tinham essas condições né? porque talvez se ele dissesse ó você vai viajar pra pegar a palavra ou entendeu? pra dar a mensagem ó você tem que levar isso você tem que levar aquilo você tem que fazer assim assado preencher esse papel aqui cheio de burocracia e pelo contrário ele diz não vai o que que eu preciso pra isso? a mensagem primeira é o que que eu preciso pra isso? vá 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 e se concentre na mensagem que você vai entregar não pense no que vão achar não pense no que vão falar não sabe? qual é a sua mensagem? vá e entregue a mensagem vá e entregue a mensagem conforme Deus te entregou então eu preciso ter apenas o que? um coração que está em missão um coração transparente aberto cheio de amor cheio do Espírito Santo é só isso tá? essa é a primeira mensagem que Deus te abençoe nesse ir nesse nesse ir que você você vai e você entrega a mensagem né? e aí depois só não é não tem esse de qual resposta você vai não Jesus fala hoje vá 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 entregue a mensagem não é ir só e fica lá parado vá e é a mensagem que Deus tem te falado vá e entregue a mensagem só esse é o seu papel vá e entregue a mensagem tchau amo vocês se inscreva no canal curta o vídeo até a segunda mensagem tchau é